Música 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 E aqui meia é sininho, não está é sinuí-se a mim E meia me chamou de mim, como eu não páscoi Eu vou te ouvir o meu coração E eu vou te ouvir o meu coração Eu vou te ouvir o meu coração Outro A sozinha A tão tão Até a sua vida com uma chance Dizem em mim Então, eu vou de sentir Cora okay Eu estou aqui Porque você não está feliz Não pode. Como nós sabemos O meu trabalho Não tem record Não é muito feliz Eu não sei se você não me lembro Eu não me lembro Porque o tempo era antes de ir para o tempo Eu não me lembro de ir para o tempo Eu não me lembro de ir para o tempo Eu não me lembro de ir para o tempo Não há uma história, há um nosso tempo Tô com as coisas que eu acho Tô com as emoções Ao melhor de quem sente, tudo mais doские. O meu filho, ele não tem como muito, Ele não tem mais nada. Você não tem mais nada. Du teu filho, ao vivo antes do pobre ano, nasce de ninguém, nasce de ninguém. Nasce de ninguém, né? Nasce de ninguém muito tempo, assim, se você quiser mandar alguém. Então, tem um bom momento de não serão grande e참. Depois de uma vez mais fã, é bom dizer que é um bom momento? Do you é um bom momento? Era o que? Do você onde está? A ele não é que precisa ser pronta? Então, é que é que você quer fazer três anos. Você tem que fazer quatro anos antes. Você tem dois três anos, e você tem que fazer? A três anos antes é um bom momento. A três anos antes é um bom começo. O que é a você? Meu Deus, se você quer ver nada que é um bom momento, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.